para vocês aqui o que eu vou é punha no pescoço aqui tá certo gente então aqui nós temos ó como vocês podem ver o carvão não é que não cabe aqui dentro do receptáculo aqui ó não cabe certo vou mostrar para vocês aqui ó ele tem um chanfro né tem um quadradinho chave se eu consigo mostrar aqui aí ó ele tem um quadradinho lá tá vendo gente e um redondinho certo o redondinho é exatamente para que a mola circule essa mola sempre é maior não é ó como vocês podem ver ó é maior que o que o carvão então para que ela ela venha a fluir dentro da cavidade beleza então ele não cabe essa é uma máquina importada tá certo essa é uma máquina importada então esse carvão é não cabe aqui dentro porque que temos que tirar esse essa beiradinha aqui tá vendo aqui ó essa beiradinha aqui ó como vocês podem ver ó eu não consigo colocar colocar este pelo fato dele não ser original certo gente não é original mas ele é um tamanho quase idêntico certo como vocês podem ver aqui eu cortei aqui a beiradinha aqui ó aqui aqui e aqui para que ele possa encaixar tá vendo ó agora ele encaixa com facilidade beleza ó já encaixou ó ó beleza já encaixou já encaixou já encaixou já encaixou já encaixou com facilidade é uma máquina que veio para conserto né veio para conserto e nós estamos aqui fazendo a manutenção dela estamos trocando o carvão beleza vê que não tem nem nem lugar aonde pôr a chave de fenda mais aqui não é ó deu seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês sempre certo gente e se inscreva no nosso canal e no canal dos colegas e das colegas que estão aí com nós aí compartilhando o nosso comentário tá beleza então vamos lá então eu vou fazer assim ó eu vou pegar essa lima ó vou cortar a beiradinha dele ó ó certo vamos cortar outra beiradinha com a lima né gente o carvão é molinho né esse pozinho gente aí que vocês estão vendo do carvão ó esse pozinho aqui ó ó se vocês misturar ele com graxa né dá um grafite para tirar vazamento de fogão certo você tiver uma válvula que você desmontou do seu fogão aí não sabe o que é é como fazer a manutenção aí engraxar ela você não pode passar graxa pura você tem que misturar esse pó de grafite com graxa comum né para poder lubrificar suas válvulas do fogão para tirar vazamento né para não ficar vazando beleza ele quebra um galhão e esse mesmo pó de grafite certo esse mesmo pó de grafite é esse mesmo pó do grafite vocês podem usar ele também sabe aonde gente é na fechadura fechadura só se a sua fechadura tá dura tá arranhando não vai por óleo na fechadura certo gente que eu sou chaveiro também certo chaveiro então é vocês vão pegar esse pó aqui ó e colocar dentro da fechadura que é exatamente o grafite o pó do carvão ela fica bem macia beleza então aqui desbastei aqui desbastei aqui agora vamos para esse lado aqui ó é o cantinho para ele poder encaixar encaixar dentro do aqui nós vamos tirar ó beleza tirei os cantos como vocês podem ver agora tem que tirar aqui que aquele é para que ele possa encaixar lá certo eu já sei a medida mas vocês vão pondo e vão testando em qualquer um receptáculo tem que ser maior sempre o carvão para vocês mudam lá pegar um outro carvão de outra máquina e eu vou colocar aqui a mesma coisa ó como vocês podem ver ó e ainda perfeitinho beleza aí nós vamos por mostrar pra vocês aqui deixa se dá pra mostrar aqui ó e é 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 vamos ligar agora para ver é 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 Não tem mais nada Beleza? Dê o seu like positivo Esteja com nós Que estamos todos com vocês Cantinho de um sapato 16253 Aqui estou Vou passar o zap para vocês Adquirir sua máquina E saber O que nós podemos ajudar O zap é esse aí 263-72-30 O meu celular é esse aqui Esse é o meu celular Para quem quiser conversar Com o Marcos, o mestre Estamos juntos Esse é o zap para conversar com o mestre Neumar Adquirir as ferramentas aqui Qualquer ferramenta, laser, que você precisar Comunica com nós Obrigado, Deus abençoe Ficamos assim Não é? Ficamos assim Deixa eu voltar aqui Para fazer essa filmagita Aê!